Eu vejo o lado deles. O trabalho deles é defender a população por causa de um vídeo que não foi comunicado. Olha o tanto de policial, helicóptero, via tudo e o caramba que foi deslocado. Cara, isso aí mesmo foi dar uma guerra, praticamente. Cara, eles não estão errados em chegar apentando. O que vai ser feito? A gente vai tirar a caminhoneta que eu falo, mas não tem polícia ali. Vamos tirar o Mustang, tirar o meu carro, que é o que dá pra ir. O Mustang também não, mas eu não vou de Mustang, né? Vou pegar o meu carro, vocês ficam aqui na casa. Então eu vou pra lá, pra passar a localização pra eles, vou me encontrar com ele lá. E vamos ver o que vai dar. Eu acho que o João tá passando hoje na casinha. Ah, eu também. Eu tava pensando nessas coisas hoje. Eu tava pensando nessas coisas. Mas eu não falo porque daí se eu falo eu tô atraindo. Então eu não falo, eu cancelo. Mas hoje eu tinha que ter dobrado o joelho e cancelado em nome de Jesus. Mas pelo menos ele conseguiu livrar da morte. Porque eu cancelei, porque eu tava vendo o meu marido ser preso. Eu não sei porque que veio essa visão na minha cabeça. Você é sério isso? Desde ontem, eu tive a visão do homem sendo preso. Por que que você não falou? Como é que ele ia saber que esse homem ia gravar esse tipo de vídeo hoje? Ele nem me falou que vídeo que ele ia fazer. Mas nós tá todo dia que isso dizem. Cara, eu tenho visão das coisas. Vocês não acreditam em mim, gente. Eu não sei o sentido que eu falei. Eu desde ontem tô vendo esse homem sendo preso. Tênis. Vou respirar fundo. Vou tomar uma guia com açúcar, porque eu tô muito nervosa. Meu coração tô quase tomando. De verdade, o meu coração tá quase tomando pela boca. Oi. Desculpa. Tu sabe me dizer se eu posso ir pra algum outro lugar? Podem ter levado ele pra algum outro lugar? Foi ali no... Foi ali no... Tem que ser pra cá. Tem que ser pra cá primeiro. Vamos apresentar uma ocorrência de... O que foi o crime? Na verdade, é que assim, ele tava... A gente grava pro YouTube. Ele tava gravando um vídeo, ele não comunicou à polícia que ele tava usando o Airsoft. Aí foi denunciado. Daí eles foram lá em casa, porque já sabiam o endereço nosso. E conduziram ele, né? Botaram ele no camburão e disseram que iam conduzir ele pra cá. Pegaram as nossas Airsoft, tudo, e conduziram ele. Então, é pra ser pra cá. Eles devem estar chegando, tá? Ah, então tá. Eu vou aguardar aqui na frente mais um pouco. Obrigada. Bom, Fandu. É pra ele ter sido conduzido. Mas não demora a minha hora, Tavinho. Sim, eu vim em 20 minutos. Não, mas você arrumou. Nós demorou, tirou o carro, conversemos, enrolemos. Então, assim, agora eu tô com muito medo. De verdade, eu tô com muito medo. Porque eu acho que eles devem ter levado ele pra algum lugar. Não tem outro lugar? Como que eles iam levar ele? Não tem outro lugar? Tu não ouviu ela falando? Que quando é flagrante direto pra cá? Família, eu tô muito nervosa. Vocês não têm noção do meu nervosismo. Vocês não fazem ideia do que tá passando na minha cabeça. De como o meu coração tá batendo. Nem de tudo que eu tô sentindo aqui dentro, assim, ó. Um aperto no peito, uma agonia, uma angústia. Só consigo pensar nele. Só consigo pensar nele. Só consigo pensar nele o tempo inteiro. Vai dar tudo certo. Assim que o Robson chegar, ele vai ver se consegue alguma notícia, alguma coisa. E a gente vai, eu volto pra atualizar vocês. Eu vou tentar me acalmar mais um pouquinho. Bom, família, os policiais chegaram aqui. Eu conversei com eles ali. Fui ali perguntar, ó, passou uma viatura lá. Acho que é ele vindo. E eles falaram que ele foi primeiro no IGP. Pra ver se não tinha nenhuma lesão corporal, enfim, né. E aí eles estão trazendo ele pra cá. Eu acho que ele tá chegando. Eu tô vendo sirene e tudo de que ele tá chegando. Vamos tentar gravar. Vamos ver se pega de celular. Vamos tentar gravar ele chegando. E o advogado também já tá chegando. Ele já tava aqui pertinho. Ele já tava passando Itapema. Então ele já deve tá entrando. Já deve tá chegando aqui. Saber o que vai acontecer. Na verdade, agora, gente, quem vai conseguir falar pra gente o que vai acontecer ou não é o advogado, né. Porque eu acredito que a gente não vai ter como falar com ele, na verdade, né. Acho que é ele ali. A família, ali tá entrando uma viatura aqui. Entrou mais umas motos ali. E eu acho que tá vindo mais uma viatura. Se não é ele, não é aquela viatura ele chegando. Mas como ele tá no camburão, a gente não consegue ver. Então a gente vai ver... Esperar o Robson chegar. Porque eu acho que o Robson é o único que vai ter contato mesmo com ele. E vai poder falar alguma coisa, né. Eu, no máximo, é que vão me chamar ali pra depor, né. Por testemunha. Agora saiu. Eu não sei se é escrivão, se é delegado. Acho que não é o delegado. Ele é o escrivão. Eu acho que é escrivão. É o responsável, ele veio falar com a gente. Diz que o Jonathan já tá aqui. Ele confirmou. Diz que ele vai ficar detido aqui essa noite. A princípio. Né, até o advogado chegar. Colher depoimento. Enfim, acho que eu também vou ter que depor. E caso o Jonathan precise, ele vai ter que passar uma noite aqui. Depois ele é conduzido pra penitenciário. Enfim, aí agora a gente tem que esperar o Robson chegar. Eles até disseram que se a gente quisesse ficar lá dentro. Mas eu falei que não. A gente ia ficar esperando pra conversar com o Robson aqui. E daqui a gente entra todo mundo. E vamos ver como é que vai se proceder. Chegou mais uma pessoa. Hã? Quem que chegasse? Também. Ai, tu desfocou. O que você me disse? Desfocou a cara agora? Cara, eu cheguei agora, né? Só fiquei sabendo do acontecimento. Olá, Meliana. Tô aqui dentro da delegacia. Vou falar baixinho, porque nem vocês podem gravar aqui dentro. Usa de lugar a cabalho e entra lá pra dentro. Pra conversar com ele. Vocês já fizeram barulho de ocorrência. Então agora a gente olha o que vai acontecer. Vocês não tem noção que a gente tá trabalhando essa noite aqui. Descrivão, ator de tomarinheira. Tomara que isso ajude. Seja bom. Mas enfim. Não sei se vocês vão me chamar pra depois ou se não vão. Vou aguardar aqui quietinha. E se eu for tudo que eu quiser. Mas por agora eu falo. O coração tá na mão. Os homens chegaram aqui agora pra dar um parecer. Vamos saber o que pode acontecer. Por favor, explique pra nós todos. Boa noite. Posso falar? Pode falar. O Jonathan foi autuado ali pelo 265 do Código Penal e pelo crime de ameaça. O 265 é a perturbação da segurança pública, que é de 1 a 5 anos de prisão. Então nesse caso, por causa disso, a delegada vai manter ele preso até a audiência de custódia amanhã. Então daqui ele dorme hoje, amanhã da manhã é conduzido ao presídio da Cayanduba e de lá, à tarde, eles levam pro fórum pra ser feita a audiência de custódia. Onde vai ser decidido se ele vai continuar preso ou se ele vai ser solto com alguns requisitos pela determinada justiça. Fechar agora? Eu infarto? Eu caio dura? Ou eu respiro fundo e aguento tranco? Trazer um cobertorzinho, mais velhinho, pra ele dormir. Agora me diz uma coisa, qual é a maior possibilidade agora que pode acontecer? Ele já sair depois de amanhã dessa audiência ou ele ter que ficar mais um pouco por mais alguma coisa? Então, isso tudo vai depender de como vai ser tratado agora o depoimento dos policiais e o dele. O que acontece? Tem uma senhora de mais de 60 anos que se sentiu ameaçada pelo uso das armas, né, do airsoft ali. Ah, do... Também é do carro. Isso. Então, isso pode ser que complique um pouco a situação, né? Então, pode ser sim que ele permaneça preso, primeiro porque a gente tá no recesso forense, hein? Então, fora ele continua trabalhando no caso de prisões em flagrantes, Maria da Penha e de réu preso. Mas pode ser que ele saia, pode ser que ele saia com tornozeleira eletrônica, né? Ele pode ter uma série de situações que podem acontecer amanhã. O mais certo é que a gente consiga a liberação dele, tá? Mas a audiência de amanhã é só pra ver se houve uma ilegalidade na prisão. Não discutir se ele é culpado ou inocente. Se for homologado o flagrante, né? Ah, realmente foi o flagrante e aconteceu. Tá tudo certo. Homologa-se o flagrante, então deixa de ser prisão preventiva e passa a ser uma prisão... Desculpa, passa a ser uma prisão em flagrante e passa a ser uma prisão preventiva. E aí, com isso, se discute. Ah, bons antecedentes, residência fixa, tem ocupação lícita. E aí, a juiz analisa se é o caso ou não de porra pra ele responder em liberdade. Então, isso tudo a gente vai depender de como a gente vai juntar essa documentação também agora no processo. Mas com o histórico que vocês têm de casos, acha que... É pra sair. É pra sair? É pra sair. Mas a gente tá numa situação meio conturbada do país, né? Que houve um excesso de violência, então eles podem querer punir pra demonstrar pra sociedade. Ainda mais sendo o balneário uma cidade um pouco menor, turística. E eles são influência. Exatamente. Quantidade de policiais que movimentaram na ocorrência? Helicóptero. Ele foi... Pouca coisa, né? Não pode complicar um pouquinho o lado dele. Mas vamos analisar que ele ainda tem bons antecedentes. Ele fica... Ele fica... Ele fica na central de triagem. É separado dos demais. Eles ficam com os presos provisórios aguardando a audiência. Se na audiência ele for solto, dali pra casa. Se ele for... Decido que ele vai ficar e vai ser averiguado melhor o caso, Daí ele volta pra essa central de triagem. Ele fica até 15 dias lá. E aí, nesse período ele não se solta, aí pode passar de... Pra preso provisório e aí já pra dentro do presídio mesmo. Mas acredito que a gente consiga resolver isso. Amém. Família. Acabou o vídeo aqui. Preciso assimilar. Preciso respirar. Preciso entrar em pânico. O vídeo ruim. Só tem aquela palavra. Relaxa. Não dá. Não dá. Amém. Amém.